A partir deste mês, beneficiários do INSS devem voltar a fazer a prova de vida para não ter benefícios bloqueados. Veja na reportagem da Kelly Martins. A exigência da prova de vida estava suspensa desde março do ano passado por causa da pandemia da Covid-19. Agora, no mês de junho, ela volta a ser obrigatória. É um procedimento que deve ser feito anualmente de forma presencial por pelo menos 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS para garantir a manutenção do pagamento do benefício. A prova de vida também é exigida para evitar fraudes. Pode ser feita na agência bancária onde o segurado recebe o pagamento, mas também pelo celular sem sair de casa, por meio de um aplicativo. E para evitar aglomerações, esses procedimentos serão retomados de forma gradual. Na página do INSS, o segurado pode se informar sobre o cronograma para o procedimento. Ainda há outros canais para os beneficiários, como explica o diretor de benefícios do INSS. As pessoas que têm a carteira de motorista digital ou que fizeram o seu recadastramento por biometria junto ao TSE, essas pessoas podem fazer o procedimento via aplicativo do meu INSS. Outro grupo pode fazer direto nas suas instituições bancárias. O diretor do sistema de informações do INSS diz que cerca de 24 milhões do universo de 35 milhões de segurados já fizeram a prova de vida. Faltam 11 milhões. A partir do mês de comprovação, o beneficiário tem um prazo de até três meses para realizar a prova de vida. E caso não o faça, o seu benefício fica suspenso até que seja feita a comprovação. O cronograma de prova de vida começa em junho para quem deveria ter feito a prova de vida no mês de março e abril de 2020. No mês seguinte, o mês de julho, para os beneficiários que deveriam ter feito a prova de vida em maio e junho. O calendário segue até dezembro como a prova de vida para quem deveria ter feito em março e abril de 2021.